E o marido dela, como é que estava? Mãe, ele está virado. Dava pra ver que se ele encontrasse com a Zerui, ele iria bater nela. Ai, meu Deus. Ainda tem mais essa. Se ela voltar, ela vai ter que reatacar com o marido. Mãe, por que será que ela fugiu de casa? Será que... Será que ela o traiu, assim como ela fez com o Jeter? A sua irmã sempre foi diferente de você. É incrível. Às vezes parece que nem somos filhas dos mesmos pais. Mãe. A senhora acha que a Zerui chegou a... O quê? A se deitar com o Jeter, ele... Eu não sei dizer. Eu estava querendo tanto que a senhora dissesse que não. Por que essa preocupação agora? O Jeter se casou com você. Mas ele já esteve com ela, mãe. Ai, que raiva! Você nem sabe se isso aconteceu. Mas é claro que aconteceu, mãe. Do jeito que a Zerui é. É quase impossível que isso não tenha acontecido. Mas pode ter sido diferente com o Jeter. Você devia dar a ele um voto de confiança. Ele é homem. Se viu uma oportunidade, ele não ia jogar fora. Você já perguntou a ele sobre isso? Já. Ele não fala. Ele diz que não quer tocar no assunto. E só por isso eu já acho que tem alguma coisa aí. Você já parou pra pensar? Se ele não quer falar, é porque ele não quer pensar nisso? Ou é porque ele não quer que eu saiba que secretamente ele ainda deseja minha irmã? Abigail, você está julgando o seu marido. Pare com isso. O Jeter é apaixonado por você. E ainda tem uma masa, mãe. Ele... Ele desaparece depois do trabalho. Ele... Ele não fala comigo direito. Ele vive com raiva. Eu... Nem sei o que eu estou fazendo nessa casa. Parece que está tudo desandando. Quanto mais eu limpo essa casa... Parece que mais bagunçada fica a minha família. Vamos. Deixa. Eu vou ver quem é. Tá bem? Aviva. O que faz aqui? Essa é a casa da minha filha, Eliabe. Eu é que pergunto. O que é que você faz aqui?